Cê é essa de ginoco, sué igual com a dela de Nike Mas cê não representa quando pega no mic Então, sabe que agora eu te jogo pro alto Já que você é tão foda, eu volto pra fazer o asfalto Então, hein, e cê tá crescendo agora? Tô tipo cacto, Jack, seu freestyler da hora ou não Mas sabe que tomou cê tá de Scott Eu de Ferrari, cê achando o tal do Travis Scott Só porque cê traduzou o cacto Dudu agora faz a rima que tem pacto Cê tá se achando foda, mas cê é mó cuzão Eu quero ver meter a mesma marra aqui nas ruas do Japão Dudu agora faz a rima que tem pacto É turbinado, enquanto esse menino tá se achando abotado Uh, uh, ele botou na corrida de novo, burro Enquanto cê correu, tava de turbo Então, melhor se acelerar Porque o seu motor é V8 nesse lugar Mas tenho mais dentro aqui pra você Não chega pros pés Seu motor é V8, meu, é RAP10 Olha na casa, Dudu é cara, mano É os carro, é os carro É os carro, é os carro É os carro, é os carro Ei, ei, ei Cê se acha muito tipo relâmpago Marquinhos nesse combate Eu que salvei o mundo, mano, me chame de Marte Então, pode voltar pra merda do chamate Pois Dudu é tipo aquele carro que te olha e fala mate Não, me atravessa, cê tá na copa ou pistão Mas sabe que isso aí não é segredo Já que no pistão você não tá fazendo falta Mas só sente falta no pistão quando se trata do brinquedo Ah, não Caiu para o baile, mas caiu com os irmão Enquanto ele tava se achando tal de fodão Com o fuzil dos outros tirando um potinho e postando uma mão Hein, cê não aguenta, cê pode vingar Porque você pegou seu carro pra me marcar Cê pode tá de cá, verão Que os moleque de golsinho sem placa Vai te dar fuga no chão É melhor você voltar, ensino pra você Pois você é muito fraco, seu rap repete Cê pode ving até de McLaren Nós te dar fuga de mobilete Uou! 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 Faz o macete mano, porque desse jeito pra mim é fácil demais Então não vai adiantar, é porque esse cara chegou piando Se achando nessa linha, pelo jeito tá meio complicado Tá se achando, fez o macete da quinta estrelinha Sei que da estrelinha eu já sou procurado Enquanto você curva que é bala pra todo lado Cê é o botão, vamos ver se cê banca Já que cê curte carro eu vou te botar pra dar rolê de mão branca Não sabe, cê vai vacilão, não vai adiantar aqui nessa sessão Até porque eu vou na disciplina, eu vou dar um rolê de mão branca Não fique mamon nas assassinas, sem mamon nas assassinas A rima é louca, minha mão branca vai descer da insegurança de toca Então é tudo no seu bem, tem daqueles que cê não vê a face E não sabe quem é ninguém, só que cê vai descer de vão Não adianta mano, porque você falou de vão, você é meu fã Sabe por que sua filosofia é vão? Eu desço mais rápido e passo ganhando de rolimão Ei, assim o rolimão te afunda Do tipo que perde o controle no meio da ladeira e sempre rala a funda Igual! Minha esquete, nós de skate Lembrou James, mano, cê vai sair daqui correndo Porque cê não tá desenvolvendo É do passado mesmo e eu só lembro o James perdendo Para mim é assim, vamo, bem assim Nessa rinha, faço minha rima Cê vai perder pra minha Cê não gostou mano, falou até de uma cestinha Se afundou num garrafão, balanço rede e você garrafinha Eu balanço garrafinha, cê perdeu na rinha Sigo afundando, cavate, enterro sem pisar na linha Eu pego em casa e eu não sigo pisando no céu Enquanto esse cara de mero jogo de bola é réu Cê falou de Lebron Games perdendo Passa a visão E eu passei pro lado sem olhar seu passe pro cuzão Enquanto cê passa e piso, eu passo e piso em você Pois eu passe a bola sem olhar pro lado e sem time Aham, mas aí, ô aliado Cê é tão otário que não olhou pro lado e tocou pro adversário Eu acho que é assim, rima e pauta Tocou pro lado e caiu pro juiz, ainda pediu a falta Só e o Lebron no final do jogo que a tabela nós recupera Fracassado tenta, toco sempre nós em terra É o fraco, é o fato, pô, eu vou fraturar E é tipo o final de jogo, perdendo a Nike vem, vou faturar Aê, mas você não é maloca Quis dar toco, mas bateu de frente comigo e vai voltar pra sua toca Aê, então se toca Porque isso daqui ou a rima é tão pesada que nem no seu MP3 toca Volto com a batoca, com a vitória, enquanto cê é história Volta pra São Francisco, atravessa a ponte com a derrota Pois enquanto sigo andando, você vai mudar de rota Nos tics, na mão sou Celtic e você com seus tics Vou te espancar, te botar lá pro sul Melhor saber que esse cara é babaca Eu te mando pro sul, mas Nicolás não tá no mapa Eu botei o sul no mapa, mas tô, posso gostar Bem, fazendo um freestyle dançando Ô Dudu, vou fazer você chorar, porque sabe, é criancinha, tá bom Dá pena te apanhar Ô Dudu, vê se apresenta Para de ser retículo assim, cópia mal feita do 90 Então eu vou fazer isso aqui do novo Não sei se é banho incubado ou se é só um baba-ovo Isso é tão histórico e agora pode pá Cópia ruim do 90, melhor não se apresentar Já que 90 é bom pra caralho Esse MC que é só minha cópia, nunca me deu trabalho Ah Dudu, sai daqui sujeito esperto Do 90, babo meu que tá mais perto Tá bom, colar ou colar ou pesa é fácil Você é cópia do 60 e eu não falo de pá Realmente babar ou do 90 é bem mais fácil, pode pá Porque você cola em todas, mas nunca te vi ganhar Então, primeiro cala a boca, rapá Uma coisa é elogiar, outra coisa é sábio puxar Não, colar em todas e ganhar Então se eu colar e ganhar, você vai querer babar Esse papo que você tá dando, eu não quero concordar Ele nem viu contexto, essa é uma escola que não ensinou interpretação de texto Mas sabe que é uma bosta, é tipo aquelas provas que ele não sabia marcar a resposta Só que na prova que eu passei, o aluno acertou e eu colei Só que é assim na escola que eu faço Mas é porque passar na escola na vida é mais fácil É porque é muito mais fácil a divisão Eu era o que fazia bagunça, tirava 10 mil do fundão Então, você tem que aprender Sou um péssimo exemplo, sendo um bom exemplo, não sendo você Baixa que o Dudu é novo, pra você dou uma papá Porque esse menino aqui é criancinha Fazendo o freestyle, olha sua manda e a dancinha Mas vim parar a dançar no combate Pode fazer dancinha, daqui a pouco vai querer imitar o cavate Se pisa, esse menino aqui é chão no caso Ela quer dançar, mas comigo não é assim Não imita o cavate, mas sabe que eu sempre sufro em cima do beat Você que tá imitando o cavate, tá fora da roda, pois tá cheio de tigres Olha como é que isso, foi engraçado Eu não consegui te falar, pesado não, aliado Foi engraçado, quando você é aí, mano Eu só quero ver a resposta, por enquanto eu tô completando Tá bom, só que a ideia é louca Não sou cavate, mas tá fedendo Por favor, fecha sua boca Maneiro pode pá, quem nasceu pra sucar Nunca vim te se encontrar Entendi, entendi, mas agora eu vou te ensinar Só faltou um pouquinho de contexto na hora de rimar Mas isso nem conta muito, meu amigo É que fecha a boca, cavate, ah tá Ainda não achei o sentido Antes desse seu povo pisar na minha região E pra louca, você não tem pelo E a região que eu falo é a do seu cerebelo Os índios peludos não enfrentavam a bactéria Entendeu a merda que essa porra gera O corpo é fundo do Espírito Santo Pode pá, não era religião O modo de vida que trouxe pra te ensinar É pra te alienar E se pregaram na cruz Não importa se acredita em Tupão ou em Jesus Não, isso que não é postura de MC Carnaval acabou, o Dudu não samba aqui Não sei se você é da minha tribo Ou não cumpre o CDV Bloco 7 é DV, tribo Eu não sou samba aqui Ensino pro C Minha história é irmadeira Eu sou maculele Pior da sua história Acabo com sua tribo E você vai virar escória Não viro escória Pois minha tribo vive com calma Acaba com a minha tribo Eu carrego ela na minha alma Difícil vai ser você acabar Sem essa de Cristo branco Tô vivo com os meus orixás Olha que eu nem acredito em céu Pode pá, eu sou o Espírito Dentro de um cemitério E eu não vim pra te pegar Então, e agora pode pá, meu aliado Toma um chá de Santo Daime Que cê vê o Dudu do lado Não, isso não é que Pois isso não é África Sem partilha da África Não sei se você entendeu Esse povo quer ser o Fique Pra Lá Pois isso é que é sorte Na última batalha Cê falou que a França ficava no Norte Mas isso não é verdade, aliado Não fica no Norte Você que fica no caso desnorteado Não fico desnorteado Explica o Padu Não sou Nicolás Walter Mas do mapa atira o sul Enquanto atiro para o alto Pode pá Minha tribo foi primeira a chegar África é no lar Terra mãe Pode pá Volta com sua cultura Exportação e sua escravidão pra lá Então você vai aprender Primeiro a universidade E o primeiro povo a aprender a ler Você não passa de um Babaca Primeiro Nicolás Walter Não tirou o sul do mapa Botou ele no mapa Cê que se confundiu É porque aposto que a decorada sua fugiu Só foi questão de longe, idiota Mas sabe que agora ele não aguentou na resposta Não entendo a referência Afinal, é o tipo de MC que não acompanha o que aconteceu no nacional Não, não acompanha o que aconteceu no nacional Não entendo a referência Rimo sem referencial Metácora pré-decorada Não tenho referência Referencial Sua mente parada Então é referência pro MC que é referência Antes de você aparecer aqui há dois meses Com suas demências Então cala a sua mão Se joelha Fala mal do Dudu Mas eu sou o MC que cê se inscreve Não, não passa de um vagabundo Apareci com minha demência Pique, mestre, dominei o mundo Não passa de um MC E não venha a deficiência Nesse caso excluir Não é questão de demência Eu te ensino na rima Dudu já nasceu autista Minha rima tá sempre em cima Então eu sou o vagabundo É tipo sensei Meu freestyle vem de outro mundo Não Você não me alcança pouco e cor Você não é o autista É o baixista do Calypso Por isso eu não consigo entender Porque o meu samba é muito rap E outra que pra se compreender Pode jogar esse samba, chefe Sabe que o freestyle do Dudu prega Fazendo uma geração Escutar tecnobrega Não é coisa Eu sou chamã meia-noite Lobisomem quando a lua me traiu Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho, rapazada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal E meu sula GD, rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio Tamo junto É nóis Falou O próximo tema aqui do canal O próximo tema aqui do canal